Música Oi gente, aqui é a Evisceram, muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o especial de meio milhão de inscritos E eu tô aqui com a galera toda da OE É isso aí galera, muito obrigado pelo meio milhão de inscritos Vocês são feras pra caramba, eu tô muito feliz Muito obrigado por todos os presentes, todo o carinho de vocês, ok? E é isso aí tá, vai aparecer todo mundo agora Todo mundo tem que aparecer, o time ali Mas é isso aí Eu queria agradecer também os pais que trouxeram os filhos aqui, muito obrigado de verdade E é isso aí galera, sobrou ainda uma galera aqui, alguns já foram embora, tá bom? E a gente tá na contagem ingressiva aqui pra chegar a meio milhão de inscritos, ok? Então agora eu vou mostrar pra vocês o nome da galera E pra quem tiver canal eu ia falar o nome, tranquilo? Então vamos lá Qual é o seu nome? Juliana Juliana? Verena Bruno Silvix Alte Ana Carolina Vitória Júlia Cauã Daniel Juan Adriano E o nome do seu canal? Dri Games Gustavo Gustavo Games Gustavo Games? Vinícius Maria Olivia Maria Fernanda e o nome do meu canal é Ping Games Ana Maria Gabriela Maria Gabriela Maitê João Pedro Guilherme Guilherme Cauê João Breno Tigre Fire Breno Juana Eu sei, qual é o seu nome? Lucas Eu sei Pico Kilaqui Andrei, Flash Games E você, qual é o seu nome? Ae Chaco Vitor, canal Que Louco Ae Edvaldo Ae Boa Quem que faltou? Meu nome é Michel, meu canal é Rising Games Daniel Cruz, BRGames18 Ae O que? Luiz Celis Boa Olha aquele balão Tem um balão? Olha aqui ó Não Não Tem um balão já Boa 14? Vamos colocar aqui então mano Meiazinha é mais difícil de todas 0, 0, 0 Vai Quanto que falta agora pelas contas matemáticas? 14 14 ó 14 14 Tuts, Tuts Uuuu Mano, eu to muito ansiosa velho 11, 11, 11 Falta 11 Vocês são os primeiros que fiz É verdade mano Eu não conseguia ficar com inscritos nessa hora Nunca aconteceu hein Eu vou criar contrafake Contrafake Poxa Já começa a criar contrafake Falta 9, 9, 9 Ae Ta chegando 8 8 8 inscritos Mano, eu to muito ansiosa Tá, calma Aqui ó 7 6 6 6 inscritos 100 Ó 4 6 6 6 Aí sim Mano, eu to muito ansiosa Calma 4 4 Agora falta 4 Dá uma olhada aqui ó 3 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 inscritos mano Caraca 2 2 2 3 Para de se inscrever meu Deus Calma Calma 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 Então é isso galera, o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Olha a minha cara Olha a minha cara mano Deixa o seu like e se inscreve no canal como é que é importante Um beijão pra vocês e Valeu